A polícia suspeita que um grupo de pessoas que se infiltrou no movimento dos trabalhadores sem terra seria o responsável pela invasão e depredação da fazenda. Um segurança foi baleado no braço, mas passa bem. Tudo leva a crer que é uma ação provocada por aquelas famílias que tiveram que deixar a área em maio por decisão judicial de reintegração de posse. A reintegração de posse foi cumprida em outubro do ano passado e em dezembro eles retornaram para a área. Novamente foi cumprida a reintegração de posse em uma segunda fase, em maio desse ano. Não concordando com a decisão, resolveram promover essa depredação ao patrimônio. As imagens feitas por um dos funcionários mostram o rastro de destruição deixado pelos invasores na fazenda Mutamba. A sede foi parcialmente demolida. Usaram veículos da fazenda, esse caminhão, para destruir a sede. Vários maquinários foram incendiados, tratores de esteira, valor de um milhão de reais, foram consumidos pelo fogo. A fazenda é marcada por uma série de conflitos e invasões. Em 2012, um grupo de invasores foi preso durante uma reintegração de posse. No ano passado, funcionários denunciaram que estariam sendo ameaçados de morte por trabalhadores rurais. Não se tem como afirmar quem eram as pessoas até o presente momento, até porque isso está no curso da investigação, primeiros levantamentos. É necessário a questão da perícia, questão do dano qualificado na área e também com relação à apuração de uma tentativa de homicídio contra um agente da escolta que restou baleado na mão. Os conflitos de terra são comuns no Pará. No ano passado, foram registrados 61 assassinatos no campo. O último caso aconteceu em maio, quando 10 camponeses foram mortos pela polícia durante cumprimento de mandados de prisão na Fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, sudeste paraense. 13 policiais estão presos e o inquérito está em fase de conclusão.